Oi pessoal, vamos iniciar uma videoaula do nosso curso preparatório para o vestibulinho. A aula de hoje é de Geografia Geral, é a nossa aula de número 9 e o tema da aula de hoje é Indústrias. Então vamos começar vendo a indústria medieval. Ela era caracterizada pela desconcentração espacial, sistema artesanal, mão de obra familiar, relação mestre-aprendiz, sistema de corporações-guildas, o saber fica restrito naquele grupo, sistema corporativo, fidelidade e maior controle da produção. Tinha o controle da produção e da distribuição. Usavam energia humana ou animal e era caracterizado pela baixa produtividade. Atendiam as necessidades do mercado interno, trabalho conforme as necessidades. E só quando a gente fala de desconcentração espacial, é que as indústrias não estão concentradas tudo em um mesmo lugar, beleza? Elas estão espalhadas em diversos locais de determinada região ou de determinado país. Então assim, o sistema é artesanal, né? Então a maior parte do serviço é feito de maneira manual. A relação é mestre-aprendiz, em que o mestre ensinava todo o seu conhecimento para o aprendiz. Havia o sistema de corporações. Então as guildas tinham a função de regulamentar os processos produtivos e tinham a função de ajudar na compra de mercadorias e na venda dos produtos fabricados pelos artesãos. O saber ficava restrito naquele grupo, né? Já que para aprender como determinado produto era produzido só entrando como um aprendiz, aí nós temos o sistema corporativo, né? Das guildas. Eles tinham o controle da produção e da distribuição, beleza? Já que era de uma forma bem artesanal. Um exemplo de uma indústria medieval ou de um modo de produção industrial seria no desenho A Bela e a Fera, né? Em que o sistema de produção artesanal seria representado pelo pai da Bela, né? Em que ele fabricava no fundo da casa dele várias máquinas, vários produtos. Então tinha o controle da produção e da distribuição, usava a energia humana ou animal. Como era tudo artesanal, tinha uma baixa produtividade e eles vendiam para o mercado interno, né? Eles trabalhavam conforme a demanda. Então alguém precisava de algum produto, eles fabricavam e vendiam para essa pessoa, beleza? Pessoal, então a indústria moderna. Nós tivemos que a Inglaterra foi o berço da revolução industrial. A Inglaterra conseguiu acumular muito dinheiro, né? Por assim dizer, grande parte do ouro que o Brasil descobriu foi para Portugal e posteriormente foi para a Inglaterra, né? Devido a alguns tratados que Portugal fez com a Inglaterra e principalmente porque a Inglaterra dava proteção a Portugal. E para ter essa proteção, a Inglaterra cobrava dinheiro, né? Através de tratados, como o tratado dos panos e vinhos, né? Em que Portugal saiu muito prejudicado, em que a Inglaterra fabricava produtos têxteis para Portugal e Portugal vendia vinho. Nesse tratado, o vinho era muito mais barato que os produtos têxteis. Então, a Inglaterra conseguiu um bom dinheiro para iniciar sua revolução industrial e a Inglaterra também tinha uma mentalidade mais voltada para o empreendedorismo, mais voltada para o capitalismo, mais voltada para a burguesia. Então, não foi à toa que a Inglaterra foi o berço da revolução industrial. Ela tinha dinheiro, ela tinha pessoas para fazer a revolução industrial. Então, no caso da Inglaterra, a gente tinha os cercamentos, né? Consistia na transformação da terra comum aos senhores e aos servos provenientes da relação feudal em pastos para as ovelhas. E os servos que viviam nessa terra eram expulsos e iriam se transformar no proletariado, ou seja, as pessoas que vendem a sua força de trabalho, no caso, as pessoas que trabalham na indústria, beleza? Era produzido lã, né? Então, havia a criação de ovelhas para fabricar lã. Essa lã iria para as indústrias têxteis. E o que acontecia no cercamento? Eles cercavam o terreno, criavam ovelhas e a pessoa que antigamente trabalhava nessa terra era expulsa dessa terra e ia trabalhar nas fábricas, beleza? A princípio, as condições de trabalho eram meio que insalubres. Então, a fábrica já tinha matéria-prima, né? Que era através da lã, das ovelhas, e também já tinha pessoas para trabalhar na fábrica, já que as pessoas eram expulsas do campo devido a esse cercamento. E sendo expulsas do campo, elas só poderiam ir para a cidade e trabalhar nas fábricas. E a Inglaterra também tinha outras leis, como, por exemplo, a lei anti-vadiagem. Em que qualquer pessoa que era encontrada em uma cidade vadiando, era obrigada a trabalhar, beleza? Então, aí, nós temos o porquê a Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial. Então, nós temos que, no começo da Revolução Industrial, as indústrias ficavam pertas de jazidas de carvão, já que o carvão era a fonte de energia importante para essas fábricas. E nós temos a alienação no trabalho, em que o trabalhador não tem o controle da produção. Ele não sabe para quem se destina a mercadoria, e quem comprou não sabe onde o produto foi feito. Então, nós temos que, com a industrialização, a produtividade aumenta muito. Então, o país consegue suprir a sua demanda interna e precisa escoar seus produtos. Então, eles também visam o mercado externo, beleza? Pessoal, agora vamos falar um pouco da indústria moderna. Nós tivemos uma fase de aglomeração e uma fase de desconcentração, que a gente vai ver mais para frente. A indústria moderna, pessoal, agora a gente vai falar um pouco da indústria moderna, que tem a fase de aglomeração e a fase de desconcentração, que a gente vai ver mais para frente. Então, a indústria começa, mais ou menos, no século XVII, XVIII, quando começa a surgir a ideia de nação, beleza? Nós temos o sistema de fábrica, em que há alienação no trabalho, as pessoas são obrigadas a trabalhar nas fábricas, e o método é o método capitalista. Então, nós temos a alienação do trabalho, em que a pessoa não tem o controle da produção, não sabe para quem se destina a mercadoria, e quem comprou não sabe onde foi feita, beleza? Era diferente do sistema medieval, em que a pessoa que comprava o produto sabia quem estava fabricando ele, e quem vendia o produto sabia todo o processo produtivo, e também sabia quais eram seus fornecedores e tudo mais, beleza? No começo da indústria moderna, as fábricas ficavam perto das fontes de energia, beleza? Daí a fase de aglomeração, e a principal fonte de energia da época era o carvão. A indústria moderna é caracterizada pela alta produtividade, e geralmente a produtividade é tão alta, que às vezes eles conseguem abastecer o mercado interno, após abastecer o mercado interno, eles precisam continuar vendendo seus produtos, então eles começam a vender para o mercado externo também. Então, no caso da indústria moderna, nós temos a fase econômica de aglomeração, em que a indústria precisa de energia, então ela ficava perto de um local onde há fontes de energia. Um exemplo seria uma fábrica que fica perto do local onde há jazidas carboníferas. A mão de obra é em núcleos urbanos, atraindo mais indústria, gerando o mercado consumidor, as ruas começam a aumentar, ocorre o processo de urbanização muito intenso, onde as fábricas se instalam, beleza? Já que quando uma indústria nasce, ela precisa de mão de obra, aí essa população vai trabalhar na indústria, aí vai precisar ter todo um aparato para que essas pessoas vivam próximas da fábrica. Aí há a construção de ruas, há o fortalecimento do comércio, né? As pessoas precisam comer, as pessoas precisam comprar vestimentas, as pessoas precisam comprar calçados, e assim formam meio que o início da urbanização, beleza? O nascimento de uma cidade também próxima ao local onde uma fábrica é instalada. Então nós temos a fase de aglomeração e a fase de desconcentração industrial. Quando ocorre essa fase de desconcentração industrial? Quando a cidade fica muito cheia, com muito trânsito, que dificulta a circulação de mercadorias, o preço da terra aumenta, o preço do aluguel aumenta, as fábricas precisam de matéria-prima e petróleo, que pode ser comprado de outros locais para levar até a fábrica. A classe operária começa a formar conglomerados, sindicatos, a classe operária se organiza e começa a exigir cada vez mais da indústria, principalmente nos grandes centros urbanos, em que a classe operária é um pouco mais, por assim dizer, informada, e com isso pode aumentar o preço da mão de obra, beleza? Então nessa fase de desconcentração, as indústrias saem de um centro urbano, em que a indústria poderia vender seus produtos mais facilmente, para ir em outro lugar mais distante, em que o preço da mão de obra é menor, o preço do aluguel, ou o preço da terra, o preço para manter e instalar uma fábrica é menor, né? Os impostos são menores, há menos problemas com sindicatos, que isso vai fazer com que o preço final do produto fique mais barato, beleza? Então, apesar das vezes a fábrica ficar mais longe e gastar um pouco mais com energia, né? Às vezes precisando comprar petróleo, matéria-prima e transportar até a fábrica, e depois que o produto ficar pronto, ela precisa do transporte para levar o produto até o consumidor final, às vezes esse processo fica mais barato, beleza? Aí que ocorre a desconcentração industrial. Pessoal, a gente tem alguns tipos de indústria. Então, a gente tem as indústrias de base, que servem de base para outras indústrias, fornecendo minério de ferro ou aço, petróleo ou seus derivados, e tem que estar próximo das matérias-primas. Então, nós temos o exemplo a Petrobras, a Vale do Rio Doce, entre outros. Bens de capital e produção, podem ser considerados também de base. Exemplo, transformam o aço em máquinas e ferramentas, tendem a ficar próximo das indústrias de base e de bens de consumo. A indústria de bens de consumo. Nós temos a indústria de bens de consumo duráveis, que fabricam produtos de alto valor agregado, eles fabricam usando automação ou robótica. O peso da mão de obra não é muito significante, beleza? Já que eles precisam de uma pouca mão de obra, mas uma mão de obra mais especializada, que consiga mexer com os robôs, beleza? Consigam mexer com as máquinas. E nós temos a indústria de bens de consumo não duráveis. São aquelas que fabricam produtos de baixo valor agregado. Como, por exemplo, lápis, biscoito, indústria têxtil. Eles utilizam um grande número de mão de obra, porém, essa mão de obra requer menos especialização, ou seja, uma mão de obra mais barata. Nós temos a indústria de ponta, que necessita do uso da tecnologia de ponta, informática e telecomunicações. O uso da mão de obra é altamente qualificada, né? É até um pouco mais qualificada do que na indústria de bens de consumo duráveis. E o lucro é através de royalties e venda de produtos. Ou seja, essa indústria de ponta, ela cria novas tecnologias, beleza? Criando novas tecnologias, ela vai obter seus lucros através de royalties e vendendo os seus produtos também, né? Já que, como é um produto de ponta, o valor agregado desse produto é maior do que os outros produtos que já estão no mercado há muito tempo, beleza? Já que esse produto acaba sendo uma inovação tecnológica. Gerências industriais. Seria como um produto seria fabricado e o seu método de produção. Então, nós temos o Taylorismo, em que Taylor controlava o tempo em que determinada pessoa fabricava determinado produto através de um cronômetro, beleza? Ou o tempo em que certo funcionário realizava determinada função. Taylor acreditava em uma divisão racional do trabalho que uns pensavam e outros executavam. E ele separava os funcionários por setores, beleza? Então, no caso do Taylor, era tudo muito segmentado. Aí nós temos o Fordismo, que seria praticamente o Taylorismo, porém, o Ford acreditava que os seus funcionários deveriam comprar os produtos que eles fabricavam. Ou seja, o Ford criou a sociedade de consumo. E para que os seus funcionários conseguissem comprar os produtos que estavam sendo vendidos por ele, Ford pagava um salário maior, beleza? Já que o funcionário tendo um salário maior, ele conseguiria mais facilmente comprar os produtos que ele fabricava. Ou outros produtos que o funcionário quisesse comprar. Pessoal, agora a gente tem a gerência industrial chamada Toyotismo, né? Então, nós temos que o Fordismo é da indústria Ford, né? E o Toyotismo é da indústria Toyota. Pessoal, então nós temos que o Taylorismo começou a surgir a partir dos anos 1900. O Fordismo aproximadamente a partir de 1914. O Fordismo aproximadamente a partir de 1914. E o Toyotismo a partir de 1960. E qual que é o grande avanço do Toyotismo? Existia um centro de controle de qualidade, beleza? Então, o produto tinha que ter uma qualidade muito alta para ser vendido ao sair da fábrica. Então, esses padrões de qualidade nós temos o ISO 9000. Nós temos o lucro por participação. Ou seja, o funcionário recebe um bônus de acordo com o lucro que a empresa teve em determinado ano, beleza? Os trabalhadores são polivalentes. Ou seja, um funcionário pode fazer várias funções, né? Diferente do Taylorismo ou do Fordismo, em que um funcionário fazia determinada função durante a vida inteira. E no caso do Fordismo, tinha até uma esteira em que um produto era colocado na esteira, a esteira ia passando, e cada funcionário colocava determinada peça no produto, beleza? Então, por que o Toyotismo criou trabalhadores polivalentes? Isso tem todo um contexto do Japão após a Segunda Guerra Mundial, em que havia poucos trabalhadores. Então, se um trabalhador faltasse ou ficasse doente, não tinha outras pessoas para fazer o serviço dela. Então, no caso do Toyotismo, um trabalhador fazia várias funções para substituir uma pessoa ou outra, caso alguém ficasse doente. Então, nós temos a competição entre os trabalhadores também no Toyotismo. Isso se deve à terceirização, beleza? À terceirização do trabalhador. No caso, devido às empreiteiras, né? Então, nós temos que em uma indústria, várias empreiteiras fornecem funcionários, beleza? Então, se nós temos que em uma empresa, nós tivemos, por exemplo, quatro empreiteiras fornecendo funcionários, Então, fica muito difícil os funcionários de empreiteiras diferentes se juntarem para fazer a greve, por exemplo. Já que elas são de empreiteiras diferentes e recebem o salário de patrões diferentes. Isso gera meio que uma competição entre os funcionários pelo serviço, beleza? A gente já falou sobre a terceirização, né? Que faz com que haja maior facilidade de demissão do funcionário, porém, cria facilidade de aumentar o número de empregos também, beleza? Então, a competição entre os trabalhadores e esse sistema de empreiteiras quebram os sindicatos, beleza? Por isso que é muito difícil haver greve em um sistema que se utiliza do Toyotismo. Então, nós temos a terceirização não só do trabalho, mas a terceirização da própria indústria. Um exemplo de terceirização que a gente pode citar aqui no Brasil seria a Sadia Perdigão. A Sadia Perdigão não produz nenhum frango, beleza? A Sadia Perdigão compra um frango de fazendeiros menores e a Perdigão só fica com o processo de distribuição e venda do produto. Claro, às vezes ele pode fazer um processo ou outro com o frango, mas o frango em si é comprado de agricultores menores, beleza? Nesse processo de terceirização, as fazendas que produzem apenas os frangos acabam se especializando mais na produção dos frangos para que elas consigam vender para uma indústria grande com a Perdigão e a Sadia. Ou seja, nós temos várias pequenas fazendas tentando se especializar para vender seus frangos para uma empresa maior e assim obter mais lucro, beleza? No caso do Toyotismo, isso ocorre com vários setores. Então, no carro, por exemplo, tem uma indústria que faz apenas o motor, outra indústria que faz apenas a lâmpada, outra indústria que faz apenas a parte do rádio. Aí a Toyota vê quais que são as melhores empresas que produzem, por exemplo, uma lâmpada e compra as lâmpadas dela. A Toyota em si não necessita fabricar todos os produtos do carro, beleza? Vamos a ser 100% dela, o que às vezes faz com que o processo fique mais custoso. Então, para que o processo da fabricação do carro fique mais barato, às vezes a Toyota terceiriza algumas peças e não precisa fabricar o carro como um todo, beleza? No sistema Toyotismo, nós temos que o cliente tem sempre a razão. E nós temos o sistema Just in Time, em que não existe estoque, beleza? As matérias-primas vão sendo compradas de acordo com a venda dos produtos, beleza? Então, não há grandes estoques tanto de matéria-prima quanto do produto final, beleza? Por que isso ocorre? Se a pessoa tem muito estoque do produto final, o que acaba acontecendo? O produto acaba perdendo o seu valor, beleza? É diferente eu ter no estoque apenas um carro que está há um mês no estoque e ter no estoque centenas de carros que estão há 12 meses procurando serem vendidos, beleza? Então, se o carro já está há 12 meses à procura de comprador, o preço desse carro vai diminuir, beleza? Tanto pelo tempo que ele está parado, quanto pela formação de novas tecnologias, né? A cada ano o carro vai sendo mudado, né? E isso influencia bastante o preço. E nós temos a flexibilização do trabalho, beleza? Seja trabalho temporário, ou seja a diminuição das horas trabalhadas, ou o aumento das horas trabalhadas, né? Com as horas extras e assim por diante. Pessoal, vamos fazer agora alguns exercícios para fixar melhor o conteúdo. Exercício 1. O segmento industrial que tem sua produção destinada diretamente para o mercado consumidor a partir de bens provenientes das indústrias de base ou de recursos ligados à agricultura é. Então, aqui nós temos que a melhor alternativa é a alternativa A, indústrias de bens de consumo. Já que a indústria de bens de consumo se divide em bens de consumos duráveis, no caso um carro, uma TV, uma geladeira, e de bens de consumos não duráveis, no caso um lápis, uma camiseta, um tênis e assim por diante, beleza? E esses produtos são destinados diretamente ao mercado consumidor, beleza? E a matéria-prima é proveniente das indústrias de base. Exercício 2. Sobre os tipos de indústrias, leia as proposições a seguir e marque F para as alternativas falsas e V para as alternativas verdadeiras. Então, letra A. A indústria tradicional é pouco automatizada e emprega muita mão de obra em relação ao valor da produção. Verdadeiro. Já que a indústria tradicional, por não ter muitos maquinários, ela precisa de muita gente para fabricar determinado produto, beleza? E o valor da produção não é muito agregado, ou seja, o lucro com o produto vendido não é muito alto. B. A indústria pesada consome grandes quantidades de matéria-prima e de energia como a siderurgia. Verdadeiro. C. A indústria de base cria condições necessárias a outras fabricações, como a indústria de máquinas e ferramentas. Verdadeiro também. D. A indústria de bens duráveis produz bens que servirão de matéria-prima para outras indústrias, como a química pesada. Então, não, né? A indústria de bens duráveis produz, por exemplo, carro, geladeira, fogões, entre outros. Ele não produz produtos que servirão de matéria-prima para outras indústrias, como, por exemplo, a química pesada. As indústrias de bens duráveis ou não duráveis, ela fabrica produtos diretamente para o seu consumidor final, beleza? Lembrando que a indústria de bens duráveis produz carros, fogões, geladeiras, enquanto que a de bens não duráveis produz lápis, camisetas, entre outros. E. A indústria de acabamento tem como matérias-primas bens industrializados, como a de produtos farmacêuticos. Então, o erro é que os produtos farmacêuticos não são destinados à indústria de acabamento. Os produtos farmacêuticos são destinados diretamente ao consumidor final, beleza? O que consome o medicamento ou o produto farmacêutico produzido, beleza? Então, a indústria que produz os produtos farmacêuticos é a indústria de bens de consumo. Exército 3. O setor industrial tem se modernizado, utilizando tecnologias cada vez mais sofisticadas, como robôs e equipamentos de grande precisão. No entanto, alguns segmentos da indústria não possuem grandes aparatos tecnológicos. Marque a alternativa que corresponde ao tipo de indústria que utiliza pouca tecnologia no processo de produção. Pessoal, se está falando de pouca tecnologia, ela não está falando da indústria moderna, muito menos da indústria de ponta. Então, a melhor alternativa seria a alternativa C, beleza? Mesmo a indústria de bens de consumo e a indústria de bens intermediários possuem uma certa tecnologia, beleza? Então, a melhor alternativa é a alternativa C, indústria tradicional. Exercício 4. A partir do estabelecimento da indústria como novo ramo de atividade econômica, níveis diferenciados de tecnologia foram empregados no processo fabril. De acordo com o nível tecnológico e a função que cada segmento fabril desempenha na economia das atuais sociedades capitalistas, a indústria pode assumir diferentes classificações. Em relação à classificação das indústrias, é correto afirmar. Então, ele quer quais números são verdadeiros e quais números são fáceis. Então, o exercício quer saber quais números são verdadeiros e quais números são falsos. Número 1. Indústrias de tecnologia de ponta são aquelas que produzem recursos tecnológicos altamente sofisticados, resultantes da aplicação imediata das descobertas científicas no processo de produção. São exemplos de indústrias de tecnologia de ponta. As de informática, de produtos eletrônicos, a aeroespacial e as de biotecnologia. Verdadeiro. 2. Indústrias tradicionais são aquelas que primeiro se instalaram em uma região. Servem de base para outras indústrias, fornecendo-lhes matérias-primas já processadas. Utilizam equipamentos pesados e pouca mão de obra. Considerando o elevado grau de automação dos equipamentos. São exemplos de indústrias tradicionais. As siderúrgicas, as cimenteiras, as metalúrgicas e as cerâmicas. As indústrias de base são aquelas que têm seus representantes, como a siderurgia, as cimenteiras, as metalúrgicas e as cerâmicas. Beleza? 4. Indústrias de bens de produção são aquelas que produzem mercadorias para o consumo da população. Empregam muita mão de obra e pouca tecnologia e atuam em mercados altamente competitivos em nível regional. São exemplos de indústrias de bens de produção, indústria alimentícia, indústria moveleira e indústria farmacêutica. O erro aqui é que não é indústria de bens de produção, e sim indústria de bens de consumo. Beleza? 8. Indústrias de bens intermediários são aquelas que produzem máquinas e equipamentos que serão utilizados em outros segmentos da indústria e em diversos setores da economia. São exemplos de indústrias de bens intermediários, indústria mecânica e indústria de autopeças. Então, verdadeiro. 16. Indústrias de bens de consumo são aquelas que fabricam bens que são consumidos pela população em geral. Estão divididas em bens de consumo duráveis e bens de consumo não duráveis. Entre as indústrias de bens de consumo duráveis estão a indústria de produção de eletrodomésticos e a indústria automobilística. Entre as indústrias de bens de consumo não duráveis estão as de selagens, as de confecções, as de produtos alimentares, as de perfumaria e medicamentos. Então, 16 é verdadeiro. Beleza? Então, exercício 4. As letras corretas são 1, 8 e 16. Exercício 5. A respeito da indústria moderna, é correto afirmar que... Então, vamos para as alternativas. Alternativa A. Com as inovações tecnológicas atuais, eliminou-se a divisão técnica do trabalho. Errado. B. Seus trabalhadores, chamados de artesãos, possuem uma clara ideia de como ocorre todo o processo de produção, trocando frequentemente de função dentro da empresa. Errado também. A indústria moderna é caracterizada pela alienação do trabalhador. E os trabalhadores não são artesãos. Artesãos estão mais relacionados com a indústria medieval. C. Não mais se baseia no assalariamento, mas no regime de parceria. Errado. Quem trabalha na indústria moderna recebe um salário. Beleza? D. Tende a absorver maior capacidade técnica e científica, deslocando tarefas para a terceirização. Então, a alternativa D é verdadeira. Já que a gente tem esse processo dos gerenciamentos da indústria moderna, né? Nós tivemos o taylorismo, o fordismo e, por último, o toyotismo. Em que o toyotismo terceiriza alguns processos da indústria para, com isso, reduzir custos, ou ganhar em competitividade, ou melhorar a qualidade do produto. Beleza? E. Não se preocupa com a produtividade, passando a intensificar a competitividade. Errado. A indústria moderna se preocupa com a produtividade, né? Já que quanto maior a produtividade, maior acaba sendo a competitividade de uma indústria. Exercício 6. A prosperidade, induzida pela emergência das máquinas de tear, escondia uma acentuada perda de prestígio. Foi nessa idade de ouro que os artesãos, ou os tecelões temporários, passaram a ser denominados de modo genérico, tecelões de teares manuais. Exceto em alguns ramos especializados, os velhos artesãos foram colocados lado a lado com novos imigrantes, enquanto pequenos fazendeiros tecelões abandonaram suas pequenas propriedades para se concentrar na atividade de tecer. Reduzidos à completa dependência dos teares mecanizados ou dos fornecedores de matéria-prima, os tecelões ficaram expostos a sucessivas reduções dos rendimentos. Com a mudança tecnológica ocorrida durante a Revolução Industrial, a forma de trabalhar alterou-se por quê? Pessoal, então a melhor alternativa seria a alternativa D. Os artesãos, no período anterior, combinavam a tecelagem com o cultivo de subsistência. Então, aqui os artesãos, no período anterior à Revolução Industrial, eles que tinham o domínio de todo o processo. Eles que plantavam algodão, no caso, eles que compravam a máquina de tear, eles que utilizavam a máquina de tear, e eles que vendiam seus produtos. Então, seria o artesão fazendo todo o processo produtivo, beleza? Então, a melhor alternativa é a alternativa D. 7. Dentre as consequências sociais forjadas pela Revolução Industrial, pode-se mencionar? Vamos para as alternativas. Alternativa A. O desenvolvimento de uma camada social de trabalhadores que, destituídos dos meios de produção, passaram a sobreviver apenas da venda de sua força de trabalho. Então, a A aparentemente está correta. D. A melhoria das condições de habitação e sobrevivência para o operariado, proporcionado pelo surto de desenvolvimento econômico. Então, está errado, né? Logo no início da Revolução Industrial, o operariado vivia em péssimas condições. Então, alternativa B, errado. C. A ascensão social dos artesãos que reuniram seus capitais e suas ferramentas em oficinas ou domicílios rurais dispersos, aumentando os núcleos domésticos de produção. Errado, pessoal. Com a implementação da indústria na Revolução Industrial, os artesãos meio que ficaram de lado, já que os artesãos não conseguiam competir com os produtos fabricados na indústria, que acabavam sendo mais baratos, beleza? D. A criação do Banco da Inglaterra com o objetivo de financiar a monarquia e ser também uma instituição geradora de empregos. Pessoal, então aqui o erro da alternativa D é que o Banco da Inglaterra não era uma instituição geradora de empregos, beleza? E. O desenvolvimento de indústrias petroquímicas favorecendo a organização do mercado de trabalho de maneira a assegurar emprego a todos os assalariados. Pessoal, a indústria petroquímica não está relacionada ao início da Revolução Industrial, beleza? Então, a alternativa E, errada. Lembrando que a indústria petroquímica está mais relacionada à Segunda Revolução Industrial. Exercício 8. O acúmulo de capitais, a modernização da agricultura, a disponibilidade de mão de obra e de recursos naturais e a força do puritanismo ajudam a explicar o pioneirismo na Revolução Industrial. Das opções abaixo listadas, o país que melhor preenche o espaço acima é Inglaterra. Então, a melhor alternativa é a alternativa D. Exercício 9. Um fator que contribuiu decisivamente para o processo de industrialização na Inglaterra no século XVIII foi a acumulação de capitais resultante da exploração colonial praticada pela Inglaterra através do comércio. Então, a melhor alternativa é a alternativa A aqui. B. A concorrência tecnológica entre ingleses e americanos que estimulou o desenvolvimento econômico. Então, a alternativa B errada. A Inglaterra estava muito à frente, tecnologicamente falando, do que os americanos. Nessa época. C. A expulsão das tropas napoleônicas do território inglês, que uniu os interesses nacionais em torno de um esforço de desenvolvimento. C. Errada também. Napoleão não conseguiu invadir a Inglaterra por terra. Beleza? D. O movimento ludista na Inglaterra com a destruição das máquinas consideradas obsoletas ao incentivar a invenção de novas máquinas. Errado, pessoal. O movimento ludista foi o movimento dos trabalhadores ingleses em 1811. Que devido à exploração da sua mão de obra, as péssimas condições de vida, eles destruíam as máquinas das indústrias como forma de reivindicação. E. A abertura de mercados na Alemanha e na França para a Inglaterra por meio de um acordo comercial conhecido por Pacto de Berlim. Então, a alternativa E errada também. 10. Leia as informações a seguir. Em meados do século XVIII, James Watt patenteou na Inglaterra seu invento, sobre o qual escreveu a seu pai. O negócio a que me dedico agora se tornou um grande sucesso. A máquina de fogo que eu inventei está funcionando e obtendo uma resposta muito melhor do que qualquer outra que tenha sido inventada até agora. Pessoal, então a melhor alternativa seria a alternativa E, né? É o contexto da Revolução Industrial. E a matéria-prima era o carvão mineral, né? Utilizada para gerar energia. E teve como consequência o aumento da poluição atmosférica. Então, na Primeira Revolução nós tivemos o carvão, o algodão, o alã e o ferro como principais matérias-primas. Beleza? Exercício 11. As influências desfavoráveis do trabalho na fábrica sobre os operários são as seguintes. 1. Necessidade absoluta de ritmar os esforços físicos e intelectuais com os movimentos das máquinas, movidas por uma força regular e incessante. 2. Permanência de pé que é preciso suportar durante períodos anormalmente longos e demasiados próximos uns dos outros. 3. Privação do sono devido a um trabalho demasiado longo ou a dor nas pernas e doenças físicas generalizadas. É preciso acrescentar, por outro lado, o efeito das oficinas, muitas vezes com o teto muito baixo, exíguas, poeirentas ou úmidas, insalubres, uma atmosfera demasiado quente, uma transpiração contínua. 4. É por isso que, principalmente os jovens, com muito raras exceções, perdem muito depressa a vivacidade da infância e tornam-se mais pálidos e debilitados que os outros rapazes. O texto acima refere-se a... Então, a melhor alternativa é a alternativa A. Situação da classe trabalhadora na Inglaterra do século XIX. Já que no começo da Revolução Industrial havia péssimas condições de trabalho. Exercício 12. A Segunda Revolução Industrial se caracterizou, dentre outros motivos, pelo desenvolvimento de novas ferramentas, fontes de energia e setores industriais surgidos principalmente a partir da segunda metade do século XIX. Sobre as inovações da Segunda Revolução Industrial, aponte a alternativa abaixo, que está incorreta. Então, a A é verdadeira, né? Petróleo. A B também é verdadeira, energia elétrica. C também é verdadeira, motor a combustão. A D, a máquina a vapor, está mais relacionada à Primeira Revolução Industrial. Por isso que está errado. Beleza? E o aço também está relacionado à Segunda Revolução Industrial. Então, a melhor alternativa é a alternativa D, já que ele quer a incorreta. Lembrando que na Primeira Revolução nós tínhamos a máquina a vapor, nós tínhamos o carvão como fonte de energia, nós tínhamos também o ferro como matéria-prima, e tínhamos também o algodão ou a lã também como fonte de matéria-prima. Exercício 13 Leia o texto a seguir, aponte a alternativa que se adeque à sua interpretação. A máquina a vapor, tornando possível o uso de energia em todos os artifícios mecânicos, em quantidades maiores do que qualquer outra coisa, conseguiria realizar no passado, foi a chave para tudo o que ocorreu em seguida, sob o nome de Revolução Industrial. A face do mundo mudou mais drasticamente e mais rapidamente do que qualquer outra época desde a invenção da agricultura, cerca de 10 mil anos antes. O exercício quer a alternativa que se adeque à interpretação desse texto que a gente acabou de ler. Então, a melhor alternativa seria a alternativa B. Segundo o texto, a máquina a vapor foi decisiva para o advento da Revolução Industrial, já que este foi o primeiro dispositivo tecnológico que realizou uma transformação profunda no âmbito da produção. Exaltando a máquina a vapor, beleza? Vamos ver as outras alternativas. A. O autor acentua o caráter prejudicial da máquina a vapor para a agricultura. Errado. No texto nós temos uma exaltação à máquina a vapor, beleza? Então, não acentua o caráter prejudicial. E também não tem nada a ver com a agricultura, né? O texto só está falando que a máquina a vapor foi a maior revolução desde a invenção da agricultura cerca de 10 mil anos antes. C. O autor aponta o caráter negativo da mudança drástica e rápida que a Revolução Industrial provocou no mundo contemporâneo. Errado. Ele exalta a Revolução Industrial, beleza? Falando que a Revolução Industrial foi algo positivo. D. Segundo o texto, a máquina a vapor era eficiente porque funcionava à base de eletricidade. No texto não está fazendo menção da fonte de energia que a máquina a vapor utilizava para funcionar, beleza? Então, a alternativa D é errada. E o texto indica que a agricultura durante 10 mil anos impediu que a indústria se desenvolvesse. Errado também. Não falou nada disso. Pessoal, na verdade, esse exercício não é nem um exercício de geografia. É um exercício de interpretação de texto. Então, quando o exercício fala, aponte o que o texto quer dizer. Então, não é um exercício de nenhuma matéria em específico. É um exercício de interpretação de texto. Beleza? Claro, se a gente tiver uma noção de geografia, tiver uma noção da Revolução Industrial, tiver uma noção da importância que a agricultura teve na história da humanidade, fica mais fácil. Beleza? Mas essa questão é uma questão de interpretação de texto. Associe a coluna da esquerda, onde estão citadas descobertas de alguns produtos e tecnologias, com a coluna da direita, onde estão apresentadas suas aplicações industriais. Então, a melhor alternativa é a alternativa D. O petróleo está associado aos motores a combustão, então A3. A eletricidade está relacionada à iluminação pública, então B1. O aço está relacionado às locomotivas e ferrovias, então C4. E D. O fósforo, potássio e nitrogênio está relacionado aos fertilizantes de origem mineral. Beleza? Então, a melhor alternativa é a alternativa D. 15. São indústrias de ponta na terceira Revolução Industrial. A informática, a microeletrônica e a biotecnologia. Então, a melhor alternativa é a alternativa D. 16. Leia o texto a seguir. O fato marcante da Revolução Industrial foi o de ela ter iniciado uma era de produção em massa para atender às necessidades das massas. Os assalariados já não são mais pessoas trabalhando exaustivamente para proporcionar o bem-estar de outras pessoas. São eles mesmos os maiores consumidores dos produtos que as fábricas produzem. A grande empresa depende do consumo de massa. Em um livre mercado, não há uma só grande empresa que não atenda aos desejos das massas. A própria essência da atividade empresarial capitalista é a de prover para o homem comum. Na qualidade de consumidor, o homem comum é o soberano que, ao comprar ou ao se abster de comprar, decide os rumos da atividade empresarial. De acordo com o economista austríaco L. Vão Mises, a importância das massas de trabalhadores assalariados para a consolidação da Revolução Industrial consiste. Pessoal, então aqui é mais um exercício de interpretação de texto também. Então, a melhor alternativa é a alternativa D. No fato de ser a própria massa de trabalhadores, que também era o contingente populacional dos grandes centros urbanos, a massa de consumidores que demandavam os produtos industrializados. Beleza? Então, a melhor alternativa é a alternativa D. Exercício 17. A Revolução Industrial, ocorrida ao longo do século XVIII, está vinculada à história da Inglaterra no seu nascedor. Entretanto, à medida que o capitalismo foi se consolidando, a ideia de Revolução Industrial começou a ser associada a um conceito universal e ganhou vários sinônimos, dentre os quais. Então, a melhor alternativa seria a alternativa C. Industrialização, que significa a alteração nos processos de produção, a concretização da economia de mercado e a ascensão da burguesia. Exercício 18. Para que o conhecimento tecnológico tivesse êxito de hoje, foi preciso que ocorressem, no tempo, alterações radicais que abriram caminho para a introdução de novas relações de mercado e novas formas de transportes. Assinale a alternativa que melhor identifica o momento inicial da Revolução Industrial. Então, vamos ver as alternativas. Alternativa A, a utilização de máquinas a vapor que propiciou o desenvolvimento das ferrovias, integrando áreas de produção aos mercados, aumentando o consumo e gerando lucros. Então, a alternativa A está correta. B, a Revolução Política de 1688, que garantiu a vitória dos interesses proprietários, agrícolas, em aliança com os trabalhadores urbanos que controlavam as manufaturas. Pessoal, errado, né? Pessoal, a Revolução Política de 1688 foi a Revolução Gloriosa, que foi uma das revoluções em que os interesses da burguesia foram favorecidos, beleza? Então, alternativa B, errado. Seus cercamentos que modificaram as relações sociais no campo, gerando novas formas de organização da produção rural e mantendo os vínculos tradicionais de servidão. Errado, né, pessoal? Os cercamentos tinham a função de criação de ovelhas para a produção de lã e as pessoas que lá trabalhavam anteriormente eram expulsas e iam para as cidades em que iriam vender a sua mão de obra, ou seja, iriam se tornar proletariados para trabalhar nas fábricas. Errado também, né? Nessa época do início da Revolução Industrial, era utilizada muito o carvão como fonte de energia, e não a energia eólica. E a máquina Vapor promoveu o desenvolvimento de novas formas de organização da produção agrícola e levou ao crescimento dos transportes marítimos na Europa Ocidental através de investimentos estatais. Pessoal, a máquina Vapor não teve muita relação com a organização da produção agrícola, beleza? Então, alternativa E, errado. Exercício 19. Essa expansão se deve basicamente... Então, melhor alternativa é a alternativa E. Ao crescimento do mercado consumidor nordestino associado às vantagens fiscais e ao baixo custo da mão de obra. Pessoal, então aqui a gente já tem um contexto em que as indústrias procuram no local onde elas irão se instalar. Um mercado consumidor, vantagens fiscais, ou seja, pagar menos imposto e o menor custo de mão de obra. Também tem outros fatores, como o transporte, como também os sindicatos e assim por diante. Leis ambientais, então as indústrias vão se instalar onde elas tiverem melhores condições de produzir e tiverem melhores condições de produção para ter uma maior competitividade com outras indústrias. Exercício 20. A segunda revolução industrial no final do século XIX e início do século XX nos Estados Unidos, período em que a eletricidade passou gradativamente a fazer parte do cotidiano das cidades e a alimentar os motores das fábricas. Caracterizou-se pela administração científica do trabalho e pela produção em sério. De acordo com o texto, na primeira metade do século XX, o capitalismo produziu um novo espaço geoeconômico e uma revolução que está relacionada com a... Então, melhor alternativa, alternativa B. Técnica de produção fordista que instituiu a divisão e a hierarquização do trabalho em que cada trabalhador realizava apenas uma etapa do processo produtivo. Exercício 21. Modos de produção são estratégias desenvolvidas para conduzir o comportamento da indústria visando maximizar os lucros e melhorar o desempenho da atividade industrial na economia. O toyotismo consolidou-se no Japão após a Segunda Guerra Mundial e depois difundiu-se em todo o mundo, tendo como papel a substituição do fordismo e a realização do trabalho compulsório e repetitivo pela adequação da produção conforme a demanda e a flexibilização das funções do trabalhador. A alternativa que possui as expressões que completam a lacuna do texto é... Então, melhor alternativa, alternativa D. Exercício 22. A acumulação flexível da qual resulta o sistema de produção toyotista caracteriza-se por... Então, a melhor alternativa é a alternativa C. Realização de várias funções por um mesmo trabalhador. Vamos para as alternativas. Alternativa A. Divisão do trabalho no maior número de trabalhadores possíveis. Errado. No toyotismo, nós temos os trabalhadores polivalentes. B. Produção em massa. Errado. No toyotismo, nós temos o just-in-time, né? Que é produção conforme a demanda. Para evitar que se acumule um estoque tanto de matéria-prima quanto do produto final. Letra D. Fortalecimento dos sindicatos e leis trabalhistas. Letra D. Então, nós temos o enfraquecimento dos sindicatos e o enfraquecimento das leis trabalhistas. Através do processo de terceirização na contratação de um funcionário. E diminuição do processo de terceirização da produção. Errado. Nós temos um aumento do processo da terceirização da produção. Já que, por exemplo, a indústria prefere comprar determinadas peças de outro fabricante. Beleza? O que vai gerar uma competição entre as indústrias que fabricam determinada peça para essa fábrica maior. Beleza? E essa competição gera um produto final melhor. E além disso, a terceirização de algumas peças ou de alguns produtos faz com que o produto final fique mais barato. Beleza? Exercício 23. Leia o texto abaixo. A eterna busca por reduzir custos pode levar o gestor a um dilema. Centralizar os estoques e reduzi-los ou manter estoques descentralizados privilegiando a velocidade da operação e detrimento dos custos. Para empresas que têm múltiplas unidades fica o dilema. Se estoque é custo e reduzir estoques significa colocar mais dinheiro no caixa, o ideal é sempre reduzi-los. Portanto, centralizar é melhor. Mas a centralização aumenta o risco de ruptura e pode até parar a operação. Então, descentralizar é melhor? Porém, esta ação pode aumentar os estoques e, consequentemente, os custos. O que fazer? A prática mencionada no texto de reduzir os estoques é operacionalizada pelas indústrias que produzem apenas a quantidade de um dado produto de acordo com a demanda referente a ele. Tal prática é denominada por Just in Time. Melhor alternativo é a alternativa D. Exercício 24. Os movimentos que vêm modificando as relações de trabalho guardam relação com a implantação de um novo padrão de acumulação, com raízes no chamado toyotismo, que teve lugar no Brasil especialmente a partir dos anos 90, em paralelo com a intensificação da abertura comercial e financeira. A exposição da economia à competição internacional contribuiu para a incorporação de processos de reestruturação produtiva, os quais flexibilizaram o mercado de trabalho, aumentando a liberdade dos empregadores na contratação e demissão de mão de obra. Introduziram novas tecnologias que tornaram obsoletos certos postos de trabalho. Em relação às consequências do processo descrito no texto, assinale a única alternativa incorreta. Vamos às alternativas. A flexibilização do mercado de trabalho obriga a população economicamente ativa a ter maior nível de especialização, exigência dos melhores empregos no setor terciário. Verdadeiro. B. A perda dos cargos industriais para automação sempre resultou na criação de um número maior de postos de trabalho que o de desempregados. A alternativa B. Errado. A automação sempre gera um número maior de desempregados do que a criação de novos empregos. C. Em países emergentes, a liberação da mão de obra da indústria somou-se à população economicamente ativa que vem do campo em função da crescente mecanização rural. Verdadeiro também, né? A alternativa C está falando que houve um número maior de desempregados, devido tanto à automação industrial quanto à mecanização da agricultura. D. Nos países desenvolvidos, promoveu a migração da população ativa para o setor terciário, que hoje emprega a maior parte da população adulta verdadeiro. Então, melhor alternativa, alternativa B. Em 25. Como resposta à crise do Fordismo, as empresas passaram a introduzir equipamentos tecnologicamente cada vez mais avançados e novos métodos de organização da produção, como o toyotismo. As várias mudanças implantadas no sistema produtivo e nas relações de trabalho, particularmente nos países desenvolvidos, ficaram conhecidas como produção flexível e serviram para dar continuidade à acumulação capitalista. Assinale as proposições corretas quanto ao assunto abordado no texto assim. O desemprego conjuntural é provocado apenas pelo desenvolvimento de novas tecnologias que extinguem muitos postos de trabalho. Pessoal, então nós temos dois tipos de desemprego. O desemprego conjuntural e o desemprego estrutural. O desemprego conjuntural é devido às crises econômicas. E o desemprego estrutural é devido ao desenvolvimento de novas tecnologias. Então, a primeira assertiva está errada. O toyotismo propunha uma intensificação da divisão do trabalho, fracionando as etapas do processo produtivo? Errado. O toyotismo privilegia trabalhadores polivalentes, ou seja, um trabalhador que consegue fazer vários serviços. Então, a segunda assertiva está errada. O desenvolvimento da produção flexível tem gerado novos processos produtivos. A palavra de ordem passa a ser competitividade. Então, verdadeiro. A redução de estoques e a racionalização do fluxo de insumos nas fábricas reduzem os custos porque diminuem o volume de capital imobilizado em estoques? Verdadeiro. A padronização das peças e a fabricação de um único produto em grande escala são alguns dos princípios fundamentais do fordismo? Verdadeiro. Então, a primeira e a segunda é falsa, a terceira, a quarta e a quinta são verdadeiras. Pessoal, com isso finalizamos a nossa aula de hoje. Foi uma honra estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula. Obrigado por acompanhar o curso e até a nossa próxima aula. Obrigado. Obrigado.